O Código Florestal Brasileiro existe desde 1965 e há pelo menos 10 anos vem sendo rediscutido no Congresso Nacional. Enquanto lá não existe consenso sobre as mudanças necessárias nas leis que regem o meio ambiente no nosso país, aqui no Paraná, o Legislativo e os órgãos ambientais trabalham para conciliar a agricultura e preservação ambiental. A legislação ambiental será o tema do Assembleia em Debate desta semana, com a participação do diretor-presidente do Instituto Ambiental do Paraná, Vitor Hugo Burco, e também dos deputados estaduais Luiz Eduardo Cheida, do PMDB, Luciana Rafaim, do PT e Hélio Ruschi, do Democratas. É a TV Sinal no debate dos principais temas do plenário da Assembleia Legislativa do Paraná. Legenda Adriana Zanotto